Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemus Neves. O Senhor Deus me deu uma língua heredita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Um feliz sábado, e que a paz e a graça do Senhor possa estar contigo ao meditar na sua palavra. É sempre um prazer podermos chorar juntos, por isso vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos despertar esta manhã do teu santo dia, para buscar a tua presença. Abençoa-nos com a tua palavra, e a tua graça possa nos confortar e animar a prosseguir. Fica conosco, sei com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Na prisão por amor de Cristo. Em Filipenses 1, verso 29, Paulo, a escrever aos irmãos de Filipenses, ou de Filipe, ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecer-lhes por Cristo, e não somente de crer-lhes nele. Que texto extraordinário. Muitos de nós que dizemos que estamos debaixo da graça e que recebemos a graça, nós não aceitamos a primeira parte desse texto. E o texto bíblico aqui fica bem claro, que a graça que Cristo concede-nos, esta graça que veio nos trazer a salvação, ou nos conceder a salvação, não é só para nós crermos no Senhor, mas é também para termos força de se suportar ao padecer. Vamos ler a nota. Diz aqui que João Batista fora o primeiro a anunciar o reino de Cristo, e foi também o primeiro a sofrer. As paredes de uma cela na prisão separavam-no agora da liberdade. Ao passar semana após semana, sem trazer nenhuma mudança, o acabrunhamento e a dúvida se foram subtilmente apoderando dele. Seus discípulos não o abandonaram, mas indagavam por que, se esse novo mestre era o Messias, não fazia nada para que João fosse solto. Sabe, a Bíblia nunca nos mostrou um homem sequer que foi um homem da fé ou forte, que nunca lhe saltou na mente alguma dúvida sobre o caráter e o caráter de Deus. Porque essa tentação da dúvida é uma tentação forte que Satanás aproveita no momento fraco da nossa vida. Apesar de Jesus pronunciar que João foi um grande homem, mas veja, chegou um ponto em que a fraqueza lhe levou a vacilar um bocado. Mas nós encontramos que, como os seus discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Como os discípulos do Salvador, quando Jesus cá esteve com os seus discípulos, eles não compreendiam qual é a razão, qual é o motivo da vinda do Senhor. Quem é o Messias? Para que o Messias veio? João Batista também, apesar de fazer o trabalho que fez de preparar o caminho para Jesus, o precursor de Jesus, ele não compreendia. Ele esperava que Jesus tomasse o reino de Davi e ao passar o tempo e o Salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. João também ansiava de que fosse restaurado o reino de Davi, fosse expulso os colonos romanos. E o povo de Deus restabelecesse o seu poderio, a sua glória. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito e a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Poder-se-á dar que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? O diabo cochichava na mente dele. Como tem cochichado na nossa mente? De grandes homens de fé? E essas questões surgiam na mente de João na prisão. Meus amigos, você não é o único que é tentado ou que às vezes é tentado a duvidar do amor do Pai. Satanás sempre procura nos atacar nas nossas fraquezas. Por isso que temos que ter cuidado quando nós estamos na fraqueza. Mas o batista não abandonou sua fé em Cristo. Decidiu enviar mensageiros a indagar de Jesus. Isso confiou a dois dos seus discípulos. Os discípulos foram ter com Jesus, levando sua mensagem. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11, 3. O Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Enquanto eles ficavam por ali admirados do seu silêncio, os enfermos e aflitos iam ter com Jesus para ser curados. Ao mesmo tempo, lhes curava as doenças e ensinava ao povo. Assim que passou o dia, os discípulos de João vendo e ouvindo tudo. Por fim, Jesus os chamou e disse, ou pediu-lhes que fossem e dissessem a João o que haviam testemunhado. Vai, diz a João, tudo o quanto vocês viram. Os coxos são curados, os cegos restaurados à vista, os doentes, os mortos são ressuscitados, os endemoniados são expulsos, os demônios. Conta tudo isso para João. A prova de sua divindade mostrava-se na adaptação da mesma às necessidades da humanidade sofridora. Os discípulos levaram a mensagem. Isso foi suficiente para João. As obras de Cristo não somente manifestavam que ele era o Messias, mas mostravam a maneira por que o seu reino havia de ser estabelecido. A obra de Cristo demonstrava que tipo de reino é o reino de Jesus. Não aquele reino que os judeus e os israelitas esperavam, mas um reino completamente diferente. Há pouco tempo, os que estudaram a lição da Escola Sabatina, ou que estão estudando, nós falamos sobre isso. O reino de Jesus parecia um reino cabeça para baixo na visão humana, porque em vez de Jesus exaltar os grandes, o Senhor exaltava os humildes. Nessa terra, o reino desta terra, exalta-se os grandes, os orgulhosos, os ambiçosos, os gananciosos é que são exaltados. No reino de Deus é diferente. Os pobres, os humildes do Espírito. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem é humilde será exaltado, quem é exaltado será humilhado. Quando João compreendeu mais claramente agora a natureza da missão de Cristo, ele entregou-se a Deus para a vida e para a morte, que segundo o melhor conviesse aos interesses da causa que amava. Pois é, quando nós compreendemos claramente a natureza da missão de Deus, da obra do Senhor nessa terra, nós nos entregamos. É por essa razão que muitos cristãos não se entregam. Quando vem o sofrimento, Deus já não é Deus. Tudo passa a ser agora vermelho. Mas quando há paz, há alegria, tudo é mar de rosa. Senhor é amor. Procuremos entender a obra do Senhor nesse tempo. Se todos procurássemos entender a obra do Senhor para este tempo, já nos entregaríamos, abandonaríamos o mundo e as suas concupiscências e entregaríamos completamente ao Senhor e a sua missão e Cristo logo viria. Que Deus possa te abençoar e te ajudar e que o Senhor possa nos abrir o entendimento para compreendermos o caráter da obra que temos a fazer hoje e nos entregarmos, seja para a vida ou para a morte. Porque morrer em Cristo é morrer salvo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus te fortaleça nesta manhã. Um grande abraço para ti. Em nome de Jesus. Amém.